Música Música É um homem sábio, é um homem curador Que construiu a sua casa sobre a rocha Caíram chuvas, colheram rins, aspararam ventos E combateram contra aquela casa E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica É um homem insensato, um homem não precavido Um homem não cuidadoso, um homem deslechado Que construiu a sua casa sobre a terra, sobre a reia E nem cavou fundo Diz que caiu chuva, colheram rins Os ventos assopraram, combateram aquela casa E a casa caiu Foi grande a sua queda Estão vendo aqui que foi a mesma Agora, a mensagem que deu para vocês esta manhã é profética Alguns de vocês vão chegar no futuro e dizer Venham que vier Eu ainda estou aqui Amém Veja, foi a mesma intensidade da chuva A mesma intensidade dos ventos A mesma intensidade do que? Dos rins Que combateram as duas casas Uma caiu e a outra ficou O problema não estava com a água, com a chuva, com os ventos Estava com os fundamentos das duas casas Uma estava fundada sobre a terra Não tinha raiz Não tinha um fundamento A outra sobre pedra A palavra de Deus é aquela pedra Sobre a qual você funda a sua vida Sobre a qual você firma a sua vida O centro real, o que ele fez? Baseou o corpo do servo dele Numa palavra Diz uma palavra sumida Amém Amém E a casa ficou firme Onde você está identificado? O teu coração Porque nós somos a casa de Deus Somos o templo de Deus Não De que material Você foi construído? É a palavra ou é a bárdia? Irmãos, já haverá tempos De ventania O ventania Vem pra todos Não escolhe ser apóstolo Ou ser pastor Ou ser crente Não Só que Nós fomos ensiná-los O que fazer Que é fundar Nossa vida sobre a rocha Pra vencer-nos os dias A casa não caiu Ficou firme Será que você está firme? De que material Você foi construindo? Não me esqueça Vocês ouvem Daniel Quando ele meteram Não como dos leões Eu vou comer 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 A palavra De que material Você foi feito Eu vou comer De que material Você foi feito O que ela a dito O que ela a dito Para a palavra Produzir Efeito Na tua vida Você tem que primeiro Crer Porque com o coração Se crer Ele com a boca Se confessa Se você Fala Se eu crer Nada vai acontecer A fé No cenduliano Diz Somente uma palavra Diz uma palavra Diz uma palavra As duas casas Na mesma ventania Na mesma chuva Os mesmos dias Diz uma casa Cai E a outra Fica forte Qual a diferença Os fundamentos O material Você tem que Fundar a sua vida Não em coraneiros Não em antepassados Mas em Jesus Davi disse Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós Faremos a bênção Do nome do Senhor E em nome dos seus exércitos Nosso Deus Vamos levar a bandeira A bandeira de paz De vitória De alegria Deus chamou a você Para ser Alguém que levanta a bandeira Na tua casa A bandeira Para os teus filhos Para os teus irmãos Você é um Davi Da sua família Você é Esther Da sua família Mas para cá Tem que ter o material Você está querendo Ser cristão Não é ter fatos Não é ter gravata Isso Vocês estão a ver aqui É uma roupa Mas quando Aparecer o calor É o material Lá dentro Eu vou levar a macrisela Eu vou levar a gordura Eu vou levar a altura Eu vou levar a bachesa Eu vou levar a core Maesia O material Lá dentro Amém Como está o bebê Pior do que onde Eu vou levar a freio E eu vou levar a bater E eu vou levar a carne Como está o bebê Ah Usa aquela maris Que os olhos Já estão brancos Ih Nada Você já foi apanhado. Você começou pela fé e terminou pela cara. Essa é a incomodição. Não consegue ficar firme. Vem o que vier. Paulo disse. Viver em Cristo, morrer em Cristo. Habrá um dia que você será testado. Eu, por formação, sou um docente. Eu sei muito bem que nenhum professor elabora um exame para os alunos. Sem primeiro ensinar a eles. Aquele exame que alguém diz. Ah, tem que aquecer a minha cabeça. Esse exame é complicado. O professor acabou um semestre a ensinar. Cada exame, as perguntas que se fazem no exame, são derivadas do que foi ensinado durante o semestre. E o exame devia ser algo que você vai fazer. Vou fazer o exame feliz, a dançar. Por quê? Apreendi. Vamos lá dentro de um tempo de exame. Eita, o exame. O exame só vem para examinar o que você não tem ensinado. O que se faz nos exames é mudar o estilo das perguntas. Mas por tudo é o mesmo. Então, quando vem tentações, quando vem ataques contra nós, é para examinar o material que está em nós. Por isso, o diabo disse, fiquem alegres quando passarem por provações. Quando você passar por problemas, desafios, situações, não chore. Não lamente, não. O sítio senta, começa a rir-se, a dançar, a dançar. Irmãos, os ataques vêm para todos. Só que, quando chega, encontra uma casa sobre a rocha. Pode ser como me queres. Não está alegre de mim, caminha. Quando eu cair, tu não vou me levantar. Nós temos que firmar a nossa fé, irmão. Sobre a palavra. Vendo o que vier, caem chuvas, coram risco. Sobre o vento, eu mordei no osso. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho. Por isso a gente diz, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei. Quando os malvados, meus adversários, inimigos, investiram contra mim. Para comer minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Ainda que a terra nos disse. Ainda que o mar para a massa, nem de confiaria. Ainda que o exército me cercasse. Mesmo assim, mesmo assim, eu não temeria. Porque o Senhor é a força da minha vida. Por isso que ele disse. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não deveria mais algum. Porque tu estás comigo. Porque a tua vara, o teu cajado, me consola. A vara simboliza a palavra. O cajado simboliza o Espírito Santo. Porque a tua palavra, o teu Espírito, me consola. Agora, você agora sim. Você agora sim. Ô, senhores, Senhor, foraleça-me. Muitos pensam que Deus vai lhe fazer como faz serão nas bombas. Que é a passagem de gasolina. Pensam que Deus vai levar aquela mangueira. E meter na oreja ou na boca. E te encher para ficar forte. Quando você pede a Deus para lhe fornecer. Quando você passa por situações. E Deus quer lhe fornecer. O que ele vai fazer é. Ele vem ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai encubar. A palavra de Deus, no teu coração. E é essa palavra. Que vai te encorajar. O pessoal lhe disse. E tomei também a espalha do Espírito. Que é a palavra de Deus. Significa o Espírito Santo. Ainda que queira te ajudar. Te livrar e te proteger. Você é que tem que dar a ele a espada. Que é a palavra. Aprenda a falar. Consta que me dá a palavra de Deus. Você me chama de Deus. Ah, nesse tempo de recessão. Não há emprego de agora. Ah, é. Nós somos miseráveis. Quando você fala assim. Nós estamos falando com o nome do rei. É o meu indígena palavra. Não, você vai dizer. O Senhor é meu pastor. O emprego não faltará. O Senhor é meu pastor. O emprego não faltará. Você tem que confessar o que Deus diz. Por quê? Porque temos que ser fundados. Sobre a palavra. A fé no centro real. Diz somente uma palavra. Acabou a minha situação. Não quero que eu conto consigo. Não quero que me ponha a mão. Isso é uma palavra assim. Por quê? Nós temos que entender que os céus e a terra foram criados pela palavra. Olha para isso. No Gênesis 1. Usando o versículo 1 e 2. 3. Diz assim. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Lembra disso? E diz que a terra era sem forma e vazia. Oh, glória. Diz que a terra era sem forma e vazia. São duas coisas. Primeiro, a terra não tinha beleza. Segundo, não tinha nada. Olha para a sua vida agora. Se calhar você está aqui. É só perguntando beleza. Você está vazio. Não chora. Deixa eu terminar a minha mensagem. Amém. A terra era sem forma e vazia. Duas coisas aconteceram. E o Espírito de Deus. A palavra Espírito é a palavra Ruach. Ruach significa vento. Sobre. E o Espírito de Deus. Sobrava. Pairava. Sobre as águas. Significa o quê? É bom lá. Estão vendo aqui? A terra não tem forma. Está vazia. Não há árvore. Não há vegetação. Não há luz. Tudo está escuro. Não há nada. Não há passarinho. Não há pássaro. Não há peixe. Não há nada na terra. A terra está vazia. Será que você está aqui hoje? Diz o apóstolo. A minha vida está vazia. Não tenho filhos. Não consigo conceber. Não tenho emprego. Não tenho nada. Não há paz no meu lado. A minha vida está totalmente desgraçada. Não sou valido. Não tenho nada. A poxa. Escure. Não ensinaram a você o que fazer. Esse cadeiro. Esse cadeiro era sem forma e vazio. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus é o poder de Deus. O poder que cruzava. Embora houvesse lá o poder de Deus. Nenhum milagre aconteceu. E disse Deus. Eu verei. E disse Deus. Verso 3. E disse Deus. Haja luz. E logo. Houve luz. O poder estava lá. O que faltava. Era uma palavra. Haja luz. Não houve luz. A vez me deixaram presente. Presente na igreja. Presente na minha vida. E você não fala nada. Você tem que confessar a palavra. Eu sou uma bênção. Eu sou abençoado. Eu sou próspero. Sou cabeça. Não sou cálida. Sou abençoado. Não sou amaldiçoado. Eu estou protegido. Venham. Me caram ao meu lado. Deixem-me me direto. Eu não serei atingido. Você não consomeu. Se você querer haver mudança. Para daquela oração. Oh Senhor. Matira. Igreja. Ah Senhora. Deus não está. Interessado com as tuas lágrimas. Porque Ele é servido. Com a tua fé. Creia que Ele é capaz de você. Há luz. Há luz. E logo houve luz. Deus separa luz das trevas. Você precisa aprender. Olha para isto. Não é essencial. Você precisa aprender todos os dias em casa. Todos os dias em casa. Lembra o que Davi disse no Salmo de Deus 3. Quando se Santo é o Deus de Israel que habita no meio do louvor do seu povo. Saber que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Aprenda todos os dias. Ou seja em casa. A cantar. Fazer pelo dia do seu coração. Cantar do Espírito. Aleluia. 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 aprenda a cantar pelos dias em casa e quando você cria essa atmosfera de louvor o Espírito de Deus vai começar a pairar sobre o teu lar e não haverá nenhum feiticeiro da zona ou do bairro nem o meu que vai voar para aquela casa porque Deus está naquela casa e aí você começa a confessar pegue a palavra haja luz na minha vida lembra que Deus criou pela palavra lembra? a fé do Espírito de Orião Deus criou a luz das trevas Deus disse aqui haja luz ah, que assunto para rasque este alguém aqui deixa eu me confessar na minha Bíblia ele é agora a lua nos momentos mais críticos da sua vida são melhores momentos para você extrair o seu milagre amém está vendo, né? Deus falou com as trevas disse trevas haja luz ele não ele não vai reclamar oh esta é a escura não ele disse trevas haja luz e das trevas saiu luz pela palavra quer dizer você na doença haja cura ou na doença você fala cura ou na pobreza você fala prosperidade e abundância ou na fraqueza você fala força ou na medo você fala fé ou na derrota você fala vitória você transforma uma situação negativa é uma situação favorável para você por isso o Paulo disse que nós sabemos usou a palavra aí em grega eidos significa nós sabemos todas as coisas contribuem juntamente para o bem os que amam a Deus quer dizer não importa o que está a acontecer agora não importa como estamos a jogar as coisas por isso não está andando bem para você está errado há tumultos você vai dizer eu amo Deus eu amo Deus você sabe não importa como as coisas estão uma coisa eu sei aleluia amém todas as coisas contribuem é por isso que o cristão não é vítima a fé do centurial basear a sua vida na palavra de Deus Joel 3.10 diga ao fraco sou forte então diga ao pobre sou rico aí já tem o que dizer é só ah não sou rico você me confessar eu sou abençoado eu sou forte no meio das fraquezas fala a força a fé na palavra nós nascemos da palavra coloca-se em pé a fé do centurião aquele homem não precisava de nenhum incômodo com Jesus é como as imagens e mãos estão fora da igreja lá atrás que não estão a ver o apóstolo mas estão a ouvir uma palavra e a fé está em torno não sou digno de você vir na minha casa diz uma palavra o que eu quero hoje é uma palavra o nosso país agora está em crise o que precisamos é uma palavra haja paz em Moçambique haverá paz é uma palavra só os demônios da família daquela uma palavra saiam dessa família para sempre Jesus uma certa vez estava no barco com os discípulos e ele estava dormindo no barco e as ondas assolavam o barco a água entrava no barco o mestre dormia no barco e o barco quase ia afunar com as águas o mestre estava lá dormindo despreocupado sem medo nenhum os apóstolos acordaram estamos a morrer estamos a morrer então disseram mestre acorda ele acorda não te importa estamos a morrer Jesus acordou morreu para as ondas cala-te morreu para a tempestade falou com o vento vento a mira cala-te diz que o mar acalmou-se e o vento aquedou-se e houve grande bonança e os discípulos olharam para Jesus disseram que tipo de homem que tipo de homem é este que até o mar e o vento não obedecem e ele disse a eles homens de pequena fé o que eu acabo de fazer vocês teriam o vento também Jesus queria nos transportar para nós termos o que ele tem sermos o que ele é fazermos o que ele fez e termos os mesmos resultados na tua vida quando há ondas quando há tempestades no teu lar tempestades no teu negócio no teu serviço o senhor já vêem as coisas está ouvindo o senhor falar com os outros um monte de obra o homens de menino ele guia alguém e o senhor tem um nome lá você vai dizer mar cala-te venda cala-te aprenda a falar para as situações você vai dizer doido de barriga sai doido de estômago vai embora que tipo de homem é este que fala com a maneira vai embora homens celestiais homens sobrenaturais você fala desemprego sai do meu caminho emprego vê e logo emprego vê ah que hora de Deus que tipo de homem é este a fé do cinturão basear a sua vida sobre a palavra diz somente uma palavra Jesus disse vai o teu servo vive naquela mesma hora em que a palavra foi liberada aquele servo curado cada vez que a palavra de Deus é proferida na arena espiritual as palavras não são meros sons acústicos as palavras são objetivos quando você diz eu sou abençoado a saúde é minha no espírito o que você falou já não é mais algo sonoro é o objeto que você falou o que está a faltar agora é aquela coisa se tornar material até você tocar o problema é muitos de vocês quando professam confessam a palavra se passaram o tempo sem ver resultados você falou eu estou curando eu estou apressado as coisas estão o significado mas também que as tuas palavras serás condenado significa o poder está na tua língua a tua morte a tua doença a tua vida a tua cura o teu sofrimento e a tua alegria estão na tua língua você come o que você fala porque a tua língua tem um poder o que você anda falando é o que vai acontecer com o símbolo para o equipamento e para o equipamento para o equipamento para o equipamento você vai saber a palavra de Deus que você tem a língua e para o equipamento a palavra que você tem é a língua a palavra que você tem é a língua a língua a língua a grateful a vida amém o homem é incapaz de tudo para sair com o problema de estar quando a seleção chama a palavra a fé do cinturão diz somente uma palavra alguns estão aí se eu tivesse um encontro com o apóstolo e os outros bons problemas aí iam acabar com isso não irmão você vai ter que dizer eu estou na igreja, apóstolo diz uma palavra eu sei que o meu lar é ser licitado eu sei que a minha vida vai andar eu sei que o meu filho nas drogas vai sair das drogas diz uma palavra o que você precisa hoje é uma palavra vou terminar com isto Lázaro nos vão 11 estava morto 4 dias recompostos estava morto estava a cheirar Jesus foi para lá procurar ele não acontece com o Márcio e o Márcio disse Senhor se você estivesse aqui o meu irmão não teria morrido ou se não tem que olhar uma coisa e não dá falta ele disse Márcio ó eu sou a resilição e a vida eu Jesus me diria com foca eu dou quem crê em mim não morrerá e quem vive e crê em mim ainda que morra não verá quando você tem Jesus no seu coração você transporte em você a vida neste mundo onde há ondas onde há ventos viver sem Jesus é mudar esse cara eu como levar a tua cama e colocar fora da casa se ver a vitania sobrar apanhará você se cair em chuva você vai mudar você precisa de um abrigo porque o nome de Jesus é uma dor muito forte os que se escondem nele nesses tempos de crise essa crise não é para o povo de Deus não afeta você recuse estar debaixo da dorminação da frustração que os teus colegas têm você é filho de Deus Lázaro estava morto quatro dias Jesus foi para lá quando chega de longe mestre eu gosto de Jesus obrigado mestre ele de longe ouviu a Maria oh Senhor se estivesse aqui o meu irmão eu diria morrer disse Maria eu já falei com a Marta um bocado que eu sou a receita da vida não importa o que morreu em você não importa o que exista agora em você não importa o que for me chute em você não importa o que derrubar Jesus é você é a esperança da glória ouviram que o meu irmão estava aqui disse que o filho sofreu acidente ele enfrentou a perna o médico disse a ela que essa criança nunca ia andar a irmã veio e disse aposto uma palavra a criança começou a andar está aqui a andar uma só palavra a hernia saiu para o filho uma só palavra existe poder na palavra não subestima a palavra cristãos que não creem na palavra podem jejuar mil vezes Deus não vai fazer nada para eles porque o sistema de Deus é por meio da palavra do seu espírito você terá que crer e ficar firme descansar na palavra e o povo descansou na palavra disse aqui Jesus foi para lá onde estava dentro do Lázaro o sepultado do Lázaro quando chegaram lá perto do túmulo disse ah senhor já cheira mal porque já passam quatro dias Jesus disse Maria Marta Marta falou com Marta disse Marta não te hei dito eu que se tu creres verás a glória de Deus se você se você fará glória você terá que crer João 11 41 que eu disse se tu creres verás a glória de Deus significa se você quer a glória você terá que crer na palavra você terá que crer se tu creres se tu creres verás a glória se você quer ver a glória hoje glória na tua vida glória de Deus 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 você terá que crer se tu creres Então depois Ele disse Tirem a pedra E removeram a pedra De longe Jesus não entrou lá no povo De longe Ele sabia Os maiores milagres de Jesus Foram operados E feitos Pela palavra De longe O homem morto 4 dias De composto em portidão Chama no inferno Os demônios agarraram a ele Para não sair de lá Uma palavra Vem Jesus Lázaro Como é que você fala Com alguém que morreu Está maluco você Esse homem já está chorando mal Você está bem de cabeça O poder Lázaro Sai para fora Lázaro Come out Lázaro Roma Vem O homem que estava Ponto A chegar Amarrado Com faixas Ouviu De lá Do fundo Da morte Do abismo Uma palavra O homem vai dizer Os demônios agarraram a ele Você está morto Mas lá Alguém que está de chamar lá E nós não podemos te empreender Homem Vai Vai Tudo que te empreenderam na vida até hoje Quando eu falo a palavra hoje Vai dizer a você Lá não uma palavra Vai Vai trabalhar Vai casar Vai estudar Vai 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 Porque Houve uma palavra Que vem Lázaro Sai Não tem demônio para discutir Não tem demônio para discutir Ele não faz tudo Lázaro Sai Não tem demônio para discutir Lázaro Sai Ele disse Desligai-o 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 Deixa-me ir Eu vim hoje para alguém Eu vim dizer Desate essa pessoa Deixa-me ir Não importa o que te empreendeu Há uma palavra Muita dama Desate Há irmãs que estão aqui amarradas E juraram que você nunca vai casar Você faz o possível Pinta-se Maqueia-se Põe pequeno Ela faz Pinte uma baby Pinte uma ok Tudo Mesmo assim Ninguém te conquista E se conquista Você não casa Porque há um juramento Feito lá Que você não vai casar Hoje eu vou dizer Deixa essa mulher Deixa ela ir E você é de ir Irmã Não importa quem são os pedisseiros Da zona Do bairro O pisafogo O fofogo O que fez isso Você vai ir Há de ir Há pessoas aqui Que foram pressas que você O teu negócio nunca vai andar Você nunca vai trabalhar Você nunca vai passar na escola Você vai ficar no mesmo nível de mediocridade Uma palavra Uma palavra Vira Isto Amém Desataia este homem Você está dizendo Que Deus já faz bom tempo Desataia este homem Desataia este homem Não vai passar na escola 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 Ou aplicou Ou aplicou quebra Ou voltaram a não chorar Aquela palavra trouxe carne Aquela palavra trouxe perfume Aquela palavra trouxe o Lázaro De volta Ele voltou para a zona Aqueles que cantaram o gerenteiro dele Dizeram Ele voltou para lá Diz Amigo Estou aqui De volta Amigo 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 Eu menERATE Só não apareceu alguém E disse Eu sei que eu não sei De lá onde eu estou Eu não sei Amigo 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 Eu fomos à igreja hoje Eu fui mixte Pra você Pressu a sua done classe Amigo Amigo O que você precisa é uma palavra de Deus Não importa o que disseram, o que fizeram, é uma questão Levantar os meus olhos para os montes O meu seguro vem do Senhor, que criou o céu e a terra Não deixará vacilar o meu pé Porque o teu guarda, Honório, o teu guarda, Rútil O teu guarda, Rosa, o teu guarda, Manoel, o teu guarda, Dércio Ele não dorme, não sou nega Alguns, alguns dizem, ah, poxa, os peticeiros Acordam, horas zero, duas Porque, agora eu lembro, entre zero e duas Alguns peticeiros trabalham bem na zona Ok Só que se agora eu estou a dormir Eu comeu o guarda O teu guarda está sempre assim Dá um significado Se eu fizer eu vier, as duas O meu guarda deixa eu fazer Mude aí, mude aí Esse é o ir Esse é o seu dormir Eu sei lá, entendeu O meu guarda, meu guarda, meu guarda O meu guarda, meu guarda, por quê? Meu coração está empagado Eu disse a vocês Se a senhora comer carne de noite Você não precisa de orar a Deus Dizer, oh, senhora, comi Se você sonhou a comer carne de noite Oh, deram um chino E você viu um pedaço de cara e não acabou É só que se a senhora Pai, me devolva ao sono Para eu ter vendo o pedaço que me encheu Depois põe a mão na gargala e diga Está carcelado, não, Jesus? Amém Aí, por isso, eu quase sei, livre Mas a menina me liga Uma palavra Não, vocês vieram cá hoje Deixamos aqui Uma palavra É, entre muitos quando Me encontram com o homem de Deus Para sentar, conversar, aprofundar isso Rolaram a fita Além de dizer, homem de Deus Tenha situação X e Y Não quero roubar o teu tempo Deixe uma palavra, Senhor Amém Esta verga Nem levando o escritório Nome das horas Oh, acabou Oh, acabou Men of God Just speak a word Clarice Dizendo Não ultrapassar a vida Eu vou conseguir For uma palavra Há uma palavra Que vem para vocês Amém Agora as mãos Começa agora Pela sua boca Confessa a palavra Confessa a palavra Confessa a palavra Começa agora Confessa a palavra Confessa a palavra Abre sua boca Levada a sua voz Aprenda a acordar cedo Entra no teu quarto Ou na tua sala Fecha a porta Aprenda a passear Pelo quarto Pela sala Confessa as palavras De Deus O Senhor É a minha provisão O Senhor É meu porto O Senhor É meu servidor O Senhor É meu apesador O Senhor É meu pastor Nada me faltará Nada me faltará O Senhor É meu pastor O Senhor É meu pastor O Senhor É meu pastor E a roupa É policial Nada me faltará O emprego Não faltará A saúde Não faltará A paz Não faltará A vitória Não faltará A saúde Não faltará O Senhor É meu pastor Nada me faltará Nada me faltará Eu sou mágico e vencedor Se a cabeça não sou cauda É bem-vindo, mas tem a paz É bem-vindo, mas tem a paz O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Nada me faltará Aprenda a apontação Aprenda a apontação Aprenda E você dá um caso Que é um caso terrível Um caso difícil Pra resolver e caixa a boca Agora de manhã Começa a passar a carne Maior é o que está em mim Maior é o que está em mim Prestar Pra ir ao tribunal Resolver um caso Em que você não sabe Se vai ou não vencer Ah, ah Acorda cedo De manhã Vai amar No seu peito Maior está em mim O Senhor é o que está em mim No seu peito O Senhor é o que está em mim O Senhor é o que está em mim Aleluia O Senhor é o que está em mim Em que você vai ao meio Que é o que está em mim Que é o que está em mim Não se encontre Ah, ah Em que é só um sonar E prepare Daça, daça... Daça a palavra Daça a palavra De taça a palavra O meu Deus está vivo E Jesus nunca me abandona O meu Deus está vivo E Jesus nunca me abandona O meu Deus está vivo E Jesus nunca me abandona Quando Ele diz a você na palavra dele Não temas Você tem que saber Que Ele diz que não temas Porque Ele está contigo Ele sabe que te vai defender Ele sabe que não importa A certa que vem do norte Ou do sul Ou de este Ou do oeste Toda a ferramenta forjada Contra você Não prosperará O que você diz a você Fear not I am with you Be not afraid I am your God Watch out O que Ele diz que você é forte É real Lá dentro do seu coração Lá dentro do seu espírito Você é forte Você é uma casa Sobre a rocha Você é uma palavra Você é uma cidade Sobre o monte E eu por ter a par A tua estrela Amém Você vai brilhar A chama A chama Não há direito Por Ele diz a você Eis que estou contigo Todos os dias Todas as horas Todos os minutos e segundos Até a consumação do céu Amém Aquele que morreu Foi sepultado E ressuscitou Está vivo Ele é quem diz a você Não temos Eu já morri e ressuscitou Já sempre há na morte Não temos Temos as chaves de morte Ninguém pode perder a você Não temos Ele tem um direito legal Dizer a mim e a você Não temos O médico deu a você triste Três dias Que você ia morrer Porque a doença é incurável Ele chega Não temos Não haverá e morrerá Amém Lembra as tuas mãos Agradece a Deus Agradece a Deus Diz Uma palavra Se você vem doente Ou vem enfermo Coloca a mão Estou a ver Alguém Você vem Que sofre De problemas cardíacos Problemas de coração Deus está operando a você Agora em nome de Jesus Que sofre Que sofre Se você vem doente Coloca a mão Que se a doer Se trouxe alguém Que não vê Coloca a mão Nesses olhos Se trouxe alguém Que não consegue ouvir Põe os teus Teus Seu filho Seu filho Ele está caindo Você conceber E honrar E chorar Por ter filhos E não conseguia Coloca a mão No teu último lugar Quando você Quer um milagre Coloca a mão Lá Pela palavra De Jesus Porque ele Enviu a sua palavra No céu E não conseguia A sua destruição Ou se você Se quiser Vem cá A chorar E orar Com o familiar Seu Você trouxe a foto Da pessoa Levante essa foto Para o céu São documentos Que você chora A Deus Para Deus Resolver Levante-as para o céu Levante-as para o céu Há uma moção Tremenda Neste lugar A chatar Os águas de Deus Estão neste lugar A chatar Eles estão Nesta casa Estadar Não há nenhuma doença Que ele não pode curar Não há nenhum caso Difícil para o Senhor Não há nenhuma situação Que não pode resolver Como serve Aqui para casa Hoje Irá para casa Uma nova mulher Um novo homem Não há nenhum caso Amo a gente beza Que ele não pode resolver Que ele não pode resolver O céu Que ele não pode resolver Enquanto eu ensinava a palavra, ele lhes colocou a mão, viu que ele foi desaparecido, mas estava mais lá. O cunheiro é preparado. Assim que eu oro, o Espírito de Deus vai passear no promessas de chão. Olhar para a sua vida, escanear a você e ver que tudo o que Deus plantou em você tem que ser removido hoje. Assim seja! Anjos, eu vos dou ordem. Agora, comece a tocar, currar, libertar o povo de Deus. Agora, anjos, comece a trabalhar. Operem a eles, mas queiram a operação. Ponha neles o que está refado neles. Se é sangue, deles sangue. Se é água, deles água. São úteros removidos. Coloca novo útero. Agora. Em todo este lugar. Em todo este lugar. Em todo este lugar. Em nome de Jesus. Eu tomo autoridade sobre todos os demônios de doença, de enfermidade, de dor. As pessoas estão cá esta manhã. Estão presas e não sabem como sair. A palavra já veio. Seja livre em nome de Jesus. 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 As que seja! Eu entendo demônios de aflição, de opressão, que oprimem o povo de Deus. Que oprimem esse povo de Deus. Demônios de opressão. Demônios de dor. Demônios de ferçaria. Coaltei, ritmo. Magia. Traves, Série. Transcrição e Legendas Pedro Negri